Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso de Siemens NX 23.12 Sketch, esse curso que é disponível gratuitamente aqui no portal Produtivo 3D. Então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos nesse módulo aqui, o de interface, o Sketch Interface, onde nós vimos como iniciar um sketch, tivemos uma pequena introdução ao ambiente, adicionamos e removemos comandos do ambiente de sketch. Nessa aula, então, nós começamos a trabalhar com o novo módulo, que é o Criando Sketch. Vamos ver como criar uma sketch dentro do NX. Vamos começar aqui com o Criando Sketch no plano, depois nós vamos criar Sketch on Path, que é no caminho, e o Reattach Sketch, são esses três recursos que a gente vai ver nesse módulo aqui. Então, vamos abrir aqui o NX e vamos criar um novo arquivo. Vamos começar com a criação de uma sketch no plano. Vai ser aqui dentro do ambiente de Modeling mesmo, não tem problema para sketch, tanto faz o ambiente. Então, eu vou trabalhar aqui dentro do Modeling. Como vimos nas aulas anteriores, quando iniciamos o módulo de desenho, nós temos aqui o Sketch. Se você for lá para o ambiente de Shape Studio, é importante comentar isso, o Sketch também vai estar aqui. Se você trocar, volta aqui, se você tem análises, dependendo do tipo de aba que você escolhe aqui, vai sumir a opção de sketch aqui. Mas, em Home, sempre vai estar. E no ambiente de Shape Studio, a gente tem aqui a Feature, que também vai permitir criar uma sketch aqui. Porque sketch é uma feature, então, por isso que ele aparece nessa aba também. Ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no Create Sketch. Nós temos os planos convencionais aqui de trabalho, certo? Nesse momento, eu vou clicar aqui no Reset, que é para ele ficar igual à tela de vocês. Então, vai ficar dessa forma, tá? É as opções que nós temos quando a opção On Plane está selecionada. E aqui em cima, nós temos duas opções, On Plane e On Path. Esse Show Shortcuts é para mostrar através de pequenos ícones aqui, né? Eu prefiro a opção de Hide Shortcuts, eu prefiro a opção de Dropdown aqui, beleza? Então, a opção On Plane permite que nós possamos selecionar um plano. Esse plano pode ser esses que já existem ou um plano que você mesmo pode construir. Ok? Nós vimos lá no primeiro curso do GNX, que era mais para conhecer a interface, recursos do software, nós vimos como criar planos, tá? Então, aqueles métodos de criação de planos, a gente pode utilizar para, obviamente, criar suas sketches também. Nós vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, On Plane, eu vou, nesse momento, selecionar o plano front aqui, ó. Então, eu vou clicar no plano front, na aresta dele aqui. Se a gente for no corpo do plano, é mais difícil, tá? Então, o ideal é que você vá na aresta, tá? Para remover a seleção do plano, eu quero selecionar outro, não é o front. Você usa o Shift e clica de novo na aresta, ó. Aí, ele vai remover a seleção e você pode estar selecionando qualquer outro plano. Lembrando, ó, se a gente for no corpo do plano, fica mais difícil. Agora, se a gente for na aresta ali, ó, ele já reconhece rapidamente, tá? Perfeito. Então, vou aqui pegar o plano frontal. Temos as opções aqui de orientação. Então, quando a gente pega um plano, esse plano já tem a orientação da direção Z positivo, ou então normal, Z normal, aquele plano, e, consequentemente, ele também já tem a direção horizontal, tá? Então, no plano, a gente dificilmente faz essas mudanças, a não ser que eu queira, realmente, de fato, trocar, né, as direções de X e Y, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, na orientação, selecionar a referência horizontal. Nesse caso, ó, ele está nessa direção, que é o X. Percebam que, como nós temos lá, na origem do sistema, nós temos um datum C-Sys. Se você não sabe o que é um datum C-Sys, volta e assiste lá o curso de introdução ao NX, tá? Então, nós temos aqui um datum C-Sys, nós poderíamos mudar essa orientação. Não seria correto eu selecionar o Y aqui, ó, tá? Inclusive, eu acredito que ele nem iria criar essa sketch para nós dessa forma. Por quê? Porque eu selecionei o plano frontal. Então, se eu seleciono o plano frontal, o Z fica normal a esse plano, tá? Normal. Então, o Z sempre vai ser nessa direção aqui, ó. Por mais que eu selecione lá esse aqui como plano horizontal, ele não vai mudar, porque senão ele teria que mudar também a origem aqui, né? A origem não, a orientação do Z, ok? Mas, nesse caso, eu poderia selecionar uma orientação horizontal, caso você tivesse uma linha aqui, ó, tivesse em ângulo. Aí, eu quero que o meu X fique naquele mesmo ângulo da linha, tá? Essa seria uma orientação horizontal, ok? E o horizontal, lembrem-se sempre que é a direção do X, ok? Depois, especificar aqui, ó, o Reverse Direction, né? Que você pode inverter, ó. Percebam que agora o X ficou para lá, ó, Reverse Direction, tá? Ficou agora em X positivo. Se eu clicar, ele vai ficar na direção de X negativo. E percebam que a sketch muda totalmente, ó, tá? Eu vou deixar aqui na orientação correta. Depois, para especificar a origem. O ponto de origem, nesse caso, ele está pegando a origem lá do plano, né? Que é o zero, o zero absoluto. Mas eu posso clicar nesses três pontinhos. Eu posso escolher, através desses snaps aqui, caso eu tenha na tela um ponto, alguma região que eu quero que seja a origem da minha sketch. Não esqueçam isso. É o zero da sketch e não o zero absoluto. O zero absoluto vai ser sempre ali, tá? Mas eu posso mudar o zero da minha sketch. Perfeito? Não vou trocar isso. Aqui no Point, né? No Point Dialog, a gente vai construir esse ponto, né? Tem algumas opções aqui para construir esse ponto. Nesse caso, não será necessário, tá? Vou dar um clique aqui no OK. Pronto, ó. Ele já muda para o ambiente ao qual eu selecionei, o plano frontal. Já mostra para nós aqui as linhas infinitas, indicando Y e X. Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Então, nós temos quatro quadrantes aqui. Quadrante positivo, XY. Aqui a gente tem quadrante positivo para Y, negativo para X, negativo, negativo. E aqui nós temos o quadrante positivo para X e negativo para Y, tá? Então, dessa forma que a gente trabalha aqui nas sketches. Nós vamos agora criar aqui um elemento qualquer, bem simples, sem muita preocupação de medida e nada, que é só para que nós tenhamos um path. E aí nós vamos utilizar o recurso de criar uma sketch através de um caminho, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos nas ferramentas de sketch, que é o de curvas, vamos pegar o spline e sem se preocupar com nada. Não se preocupe com absolutamente nada. Simplesmente, a única preocupação que você tem que ter é se aqui está o valor 3. Se não tiver, é só colocar aqui, ó. Coloque 3 e saia dando cliques na tela, como você quiser, tá? Pronto, ó. Vou criar essa figura aí. Vou dar um OK. Beleza. Então, criamos na nossa sketch, no plano frontal, que foi onde a gente criou a nossa sketch, nós criamos essa figura aí, orgânica, através da ferramenta spline. Vamos fechar aqui o nosso sketch. Vamos lá em Finish. E pronto, ó. Temos aqui, no plano frontal, a nossa spline criada, tá? Bom, por que eu criei ela? Pessoal, nós vamos criar agora a opção de criar uma sketch através de onPath. Mas, botem uma coisa na cabeça de vocês. Eu estou utilizando aqui uma spline, tá? Mas não significa que, ao utilizar o recurso de criar uma sketch onPath, eu preciso entender que é só através de uma curva, é só através de um spline. Não, pessoal. Criar uma sketch onPath, eu posso criar através de uma curva, de um arco, de um retângulo, da aresta de uma superfície, da aresta de um sólido. Enfim, tudo que me permitir no NX selecionar uma linha, uma curva, uma aresta, pode ser utilizado como um recurso para criar a sketch onPath, tá? Eu só criei essa spline porque é mais fácil, é mais prático para vocês entenderem. E como ela é toda curva, assim, a gente vai compreender melhor ainda a aplicação do comando de sketch onPath, tá? Porque criar um sketch onPath numa linha reta não faz nem sentido, porque aí é a mesma coisa que criar num plano. É só mudar a origem, tá? Por isso que eu criei uma spline, que ela é toda orgânica, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o recurso, então, de criar uma sketch. Agora, nós vamos criar uma sketch onPath, tá? Vamos clicar aqui no sketch. Percebam que ele gera para mim aqui os planos, ó. E, obviamente, como eu tenho agora um modelo ali no front, né? O plano front ficou maior, tal, mudou, né? Um pouco. Na verdade, todos os planos ficaram maiores, né? Porque o NX agora entende que existe um objeto dentro do ambiente gráfico do software, tá? E, nesse momento, nós vamos trocar a opção de criar sketch. Nós não vamos utilizar aqui a opção onPlane. Então, nós vamos vir aqui no drop-down e vamos escolher onPath. Pronto. Mudou todo o cenário aqui para nós, tá? Uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês aqui, se eu não falei, já comecem a prestar atenção nisso. Sempre, todos os campos de um painel, de uma janela de diálogo do NX, que tiver esse asterisco vermelho, é porque aquele campo, ele é obrigatório. Ele não pode faltar, beleza? Ele tem que ser selecionado. De uma forma ou de outra, você tem que achar uma maneira de selecionar esse recurso, ok? Então, quando a gente mudou aqui para onPath, eu estou dizendo para o NX agora que eu vou criar uma sketch, mas essa sketch vai estar em um caminho, e não importa como que é esse caminho. Eu vou selecionar, então, o que é o que ele me pede aqui, o Path, Select Path. Nesse caso, está zero. Eu vou clicar aqui na minha spline. Pronto. Já está ali, já selecionei a minha spline. Se a gente girar a tela agora aqui, percebam que nós temos um plano normal ao ponto naquela spline. Isso é importante que vocês entendam. Vejam, eu não tenho aqui a parte de ferramentas de câmera, de visualização. Então, vamos clicar aqui na setinha e vamos colocar View Group. Pronto. Agora, apareceu o View Group, eu tenho aqui, trimétrica, mas o que eu quero é a isométrica. Pronto. O plano ficou grande, então, às vezes, quando a gente gira, ele some um pedaço. Mas isso é coisa do NX mesmo, tá? Então, como é que o recurso de Sketch on Path funciona? No ponto que você deixar a origem lá da sketch, é daquele ponto que a direção Z vai ser definida normal ao plano. Ok? Normal a esse plano. E o plano, ele vai ser sempre normal àquela linha que você selecionou. Então, se eu peguei esse ponto aqui, o software vai calcular qual que é o plano normal. Plano normal, imaginem que é uma linha perpendicular a esse ponto aqui, perpendicular a esse ponto. Então, ah, mas por que não é nesse sentido? Porque o Path, o software já identificou que ele foi criado nesse sentido e não nesse outro aqui, tá? Até porque ele está num plano, beleza? E aí, nós temos aqui abaixo o Plane Location. Aqui, pessoal, eu particularmente nem me preocupo com isso, porque a gente pode arrastar aqui para onde quiser, né? Mas ele é interessante para mim definir uma medida, tá? Então, olha só. O Location, nesse momento, ele está aqui, um percentual do Art Length. O que é o Art Length? É o comprimento dessa curva aí. Vamos chamar assim o comprimento desse arco, né? Mas não é. É o comprimento total dessa curva, tá? Então, ele está dizendo aqui que, em percentual, a posição agora está em 16... Eu vou arredondar, tá? 16% do comprimento total dessa curva aqui. Então, se eu puxar, vou lá bem na esfera que tem lá no centro do plano, no encontro de x, y, z, segura aquela esfera e eu posso arrastar. Percebam que o plano vai se adaptando ao novo ponto que você está movimentando. Eu vou colocar lá no início. Pronto, travou lá, zero. Então, lá é o meu 0%. Se eu quero criar um plano exatamente no Endpoint dessa Spline, então, aqui vai ser o meu 0%. Se eu quero criar no 100%, aqui vai ser 100%. E pronto, ele vai lá no final, no Endpoint, na outra ponta da Spline, ok? Vou botar aqui 0%. Eu também tenho a opção aqui no Location de escolher se eu quero Arc Length, né? Que eu vou dizer quantos milímetros eu quero, por exemplo, lá. Do ponto zero, bota aí 30 milímetros. Pronto. Então, em 30 milímetros eu vou construir um plano. Isso aqui é legal caso você queira, nesse plano aqui, construir planos equidistantes ou então planos com distâncias conhecidas, tá? Isso vai acontecer em projetos mais complexos, de você selecionar, por exemplo, a aresta de um sólido, a aresta de uma superfície e querer criar planos ali com medidas conhecidas, tá? Então, pode ser realmente utilizado para isso, beleza? A outra opção aqui, Throw Point. Bom, Throw Point, o que é isso, né? Throw Point é a gente arrastar o plano, né? E aí ele vai trazer o plano, percebam que tem um pontinho que eu estou arrastando aqui, e ele vai trazer de forma elástica. Essa é a opção menos atrativa que eu acho que tem aqui, então, particularmente, eu nem utilizo ela, tá? As duas que eu uso mais é o Arc Length e o Percentual ali do arco, tá? Ou mais ainda, eu, na verdade, eu arrasto o plano até onde eu quero aqui, daí eu olho se eu preciso mudar, às vezes eu quero arredondar, 37, não, vamos botar 40. Pronto, ó. Tá ali em 40. Não, mas 40 foi muito, então bota 35. Beleza, tá no ponto. Enfim, cada um tem uma forma de trabalhar. Beleza, pessoal? Então, essa é a forma de criar o plano On Path. Mas percebam que a gente também precisa definir a orientação dos eixos, né? Então, olha só, eu tenho Plane Orientation, tá? A orientação, nesse caso, ó, Normal Tool Path. Se você escolher, você tem outras opções. Eu posso colocar Normal On Vetor, Paralelo On Vetor e Throw X. Mas, sinceramente, pessoal, até hoje, eu posso dizer para vocês que eu nunca utilizei uma outra opção que não seja Normal Tool Path, tá? Ah, Valdir, mas será porque você não teve um desenho tão complexo? Não sei. De fato, eu nunca precisei usar mudança de orientação quando eu utilizo o On Path. Por quê, galera? Porque quando você usa o On Path, você já automaticamente está dizendo para o software e para si mesmo, eu quero criar um plano nesse caminho. É nesse caminho. E ele tem que ser normal. É como se eu quisesse criar aqui, por exemplo, pessoal, um círculo, tá? Para fazer esse círculo, criar diâmetros diferentes nesse caminho. Eu poderia criar um círculo aqui no início, um outro círculo aqui, um outro círculo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, com diâmetros diferentes. Cada círculo com um diâmetro, tá? E aí, depois, usar um comando de sólido ou de superfície para caminhar nesse caminho, né? Andar na direção desse caminho, mas passando por todas aquelas seções. Aí, eu ia criar um tube completamente orgânico com as medidas que eu quero. E ele vai migrando de um diâmetro para o outro, certo? Então, não faz sentido eu querer mudar essa direção, essa orientação, certo? Então, eu até hoje, pessoal, não tive nenhum recurso, nenhum desenho que eu fiz. E olha que eu posso dizer para vocês que eu já fiz desenhos extremamente complexos. Não tive nenhum que me exigiu fazer essa mudança, tá? Geralmente, quando a gente pega um path, sketch um path, é porque eu preciso que ela fique normal aquele caminho. Eu vou dizer o ponto onde eu quero a sketch e eu quero que ele seja normal. Até porque, imagine, a sketch aqui já é toda cheia de... ela já é orgânica, né? Então, o meu plano aqui, ele tem que se adaptar de acordo com a posição onde eu paro ele. O plano que eu falo é essa direção Z aqui, né? Ele tem que ficar bem orientado ali, né? A orientação dele realmente tem que ser a melhor possível para mim poder construir um objeto ali normal aquele ponto da sketch, certo? Mas, enfim, isso é... eu acredito que também, dificilmente, vocês terão a necessidade, tá? Mas, caso tenha, estão aí as opções. Depois, eu tenho o sketch, né? Que eu posso estar trocando aqui também, ó. Fugiu, deu um branco. A referência horizontal. Estava escrito aqui, né? Select horizontal reference. A referência horizontal, que é aquilo que nós vimos no plano, né? Eu vou dizer para o NX que eu quero que o meu X, por exemplo, o X, ele seja nessa direção aqui, tá? Então, eu vou... Ah, eu cliquei lá, né? Aqui. É nessa direção. Pronto, ó. Então, o X vai ser naquela direção. Mas, o Z vai ser sempre horizontal. O Z vai ser sempre normal. Normal, pessoal. Normal, tá? Perdoem aí a gagueira e a falha. Mas, o Z sempre vai ser normal ao ponto que você está selecionando. Para criar um plano normal ao caminho, tá? Eu só mudei agora, eu informei para o software que eu quero que o X seja nessa direção. Para que o plano seja criado assim, ó. Bem bonitinho, ó. Para ele não ficar todo perdido aí. Mas, também é uma questão de gosto, tá? Se você dá um reverse direction aqui e conseguir entender que na hora que você confirmar, tá? Porque se você confirmar aqui, como é que vai ser criado o seu plano? Ele vai criar dessa forma, ó. Certo? Porque ele sempre vai botar o plano frontal aqui para a tela desse jeito, ó. O X sempre para a direita, ok? Então, se você compreender isso... Ah, mas eu quero inverter aqui. Pronto. Como é que ele vai ficar o plano agora? O plano agora vai ficar assim, ok? O Z sempre normal à tela, tá? E o X para a direita. É dessa forma que ele vai trabalhar, ok? Então, beleza. Já botei o plano ali do jeito que eu queria. Vou confirmar aqui. E o plano é criado, ó. E aí, é como eu disse para vocês. Ó, eu vou criar um círculo aqui. Vou criar fora, ó. Tá? E, por exemplo, eu quero que o círculo... Percebam que nós temos agora a sketch, ó. Nós temos o pontinho dela. Esse pontinho da sketch está em cima da nossa spline. Porque a gente construiu uma sketch on path. E, obviamente, a origem da sketch fica colada em cima do caminho, ok? Então, eu poderia ter criado um círculo, já selecionando aquele pontinho. Ou, então, eu posso usar um círculo e aí utilizar algumas restrições. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não deveria, até para não complicar mais. Mas eu vou mostrar como usar restrições, tá? Eu vou fechar aqui o comando de círculo. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Percebam que nós temos aqui as restrições, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó. Clicar ou, então, quando aparecer... Se você parar o mouse em cima aqui e aparecer aquela bolinha lá no centro, ó. Que é o centro do círculo. Você vai lá na bolinha e clica nela. Clicou nela, vai lá no ponto e clica no ponto. Aí, ele vai mostrar as cotas, né? E ele vai habilitar para você aqui, ó. Quais são as restrições que você pode utilizar. Eu vou utilizar esse aqui, ó. Make Coincidente. Pronto. Ele vai jogar o círculo para lá. Ok? Então, vamos fazer de novo, ó. Se eu só passar o mouse em cima do círculo, ele vai mostrar aquela esfera lá no centro, ó. E fica visível. Quando eu tiro o mouse de cima do círculo, ele fica visível por alguns segundos. Então, eu preciso ser um pouquinho rápido. Parei o mouse em cima do círculo. Vou lá na bolinha e clico. Olha lá, ó. Ficou cor de laranja, certo? Ok? Selecionei o arc center, né? O centro do círculo. Vou lá no pontinho. Preciso selecionar o ponto. Vai devagar, tá? Bota a mira do mouse aí, ó. Lá em cima do pontinho. Ó, ele fica cor de laranja. Ficou cor de laranja? Clica. Tá os dois selecionados. Bota aqui, coincidente. Pronto. Agora o círculo está com coincidente. E aí, ele vai ficar aqui em cima desse caminho. Certo? E aí, logicamente, você poderia definir uma medida clicando aqui no círculo, ó. Cliquei só uma vez, ele bota um diante. Aí, você vem aqui na cota, dá dois cliques e digita, por exemplo, vou colocar 50. Sim. Pronto. E eu vou dar um finish sketch aqui. E aí está, ó. Construímos, então, o círculo exatamente naquele ponto. E o centro dele está passando ali o caminho, naquele ponto ali. Ok? Bacana, né? Perfeito. Então, agora, só para a gente treinar, vamos criar uma outra sketch em outro lugar e vamos criar um outro círculo também, tá? Vou lá, ó. Vou pegar o sketch, on path, tá? Vou clicar aqui, ó. E eu vou criar nessa posição. Só que agora, pessoal, eu não vou me preocupar... Eu vou só arrastar ele um pouquinho aqui para frente, tá? Eu não vou me preocupar em definir a orientação. Eu só quero um plano ali, tá? Normal. Beleza, tá? Até vou colocar ele bem na curva aqui, ó, para ficar mais difícil ainda. Perceba que nós não estamos nos preocupando como é que o NX vai apresentar essa curva na tela para nós, tá? Porque, vejam, o X está para cá, o Z está para cá e o Y está para lá, certo? Eu não vou mudar a orientação. Eu só selecionei o sketch on path e vou dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Percebam, de acordo com o que eu disse para vocês, ó. O X fica para a direita e o Z fica normal à tela. Se, por exemplo, você botar em perspectiva e quiser que o plano volte para a sua tela normal, você, no teclado, faz o atalho shift F8. Pronto. Ele volta. Então, eu tenho o X e o Z está normal à minha tela aqui, ok? Temos ali, ó, a visualização do pontinho. Então, agora eu vou pegar o círculo e eu vou lá no pontinho, tá? Vou lá no ponto. Percebam que tem outros aqui, ó. Eu vou desligar esses snaps. Vamos abrir aqui, ó. E eu vou desligar o center, eu vou desligar esse aqui, vou desligar o point on curve. Eu vou desligar praticamente todos. Eu vou deixar só esse aqui, ó. O ponto, tá? Beleza. Deixar o end point e esse aqui. Pronto. Vou lá no pontinho, clico e abro o meu círculo. Ok. Vou fechar aqui a janela do círculo. Vou dar um clique no círculo. E aqui na cota eu vou colocar só 20 milímetros. Sim. Vou dar um finish. E aí está. Criamos o outro círculo. Então, como eu disse para vocês, a gente pode ir construindo esses objetos até para criar. Por exemplo, aqui eu poderia criar um tubo onde ele vai começar com esse diâmetro e terminar nesse. E, obviamente, poderia criar outros aqui para fechar toda essa curvatura aí. Ok, galera? Então, dessa forma, nós vimos aí as duas formas de criar as sketches. Na próxima aula, nós vamos exercitar as sketches. E aí vamos também aprender como utilizar o recurso de reattach sketch. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí